Salve, salve, galera do YouTube! Sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal. O vídeo de hoje, pessoas, é sobre o cartão C6 Bank, esse novo modelo de cartão que chegou, né? Bem bonito, cartão brilhoso. E hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer um pagamento usando o Contactless, né? Na maquininha Moderninha Smart. Vou usar aqui esse novo modelo do C6 Bank, né? E vamos ver como ele vai se comportar aqui, beleza? Vamos lá, então. Ligar a maquininha, certo? Vendas, vamos pôr o valor aqui de R$1,20 pra gente testar, né? Ok. Função de crédito, aproxime, insira ou passe o cartão. Vamos aproximar o cartão pra ver, né, gente? Então, gente, como vocês perceberam, não funcionou o cartão aqui em pagamentos por aproximação na Moderninha Smart. Eu acho que não tá funcionando aqui, gente, porque eu acredito que precisa ativar o cartão, certo? Preciso fazer uma compra, né? Usando o chip pra depois usar o NFC. Vamos ver se é isso mesmo, ok? Vamos fazer, então, a primeira compra dele aqui, né? Vamos usar o chip pra ver se é verdade. Selecionado. Pôr a senha. Beleza. Então, primeira transação feita, né, com o chip, certo? Agora vamos ver. Vamos fazer a próxima transação agora usando o Contactless. Vamos ver se vai dar certo. Vamos pôr 1 em 10 aqui o valor. Compra, crédito. Beleza? Vamos ver se vai funcionar agora. E não é isso, não. Isso mesmo. Pronto. O problema, gente, então, quando vocês forem chegar o cartão na casa de vocês, primeiro você faça uma compra pelo chip pra poder ativar o cartão pra depois funcionar ela na versão Contactless, beleza? Então, essa é a dica pra vocês aí. Se você for direto no comércio e passar a função Contactless, você vai passar vergonha. Então, primeiro você ativa o cartão usando o chip, beleza? Então, gente, era isso que eu queria mostrar pra vocês. Agradeço por terem assistido esse vídeo até o final. Peço que, por gentileza, curtam, compartilhem com seus amigos e, se possível, se inscrevam em nosso canal, ok? Então, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.